Você aqui, Pouco Tô de bombeira em casa, no meu whatsapp Mulherada chama pra ir pra balada E hoje eu tô pro clima pra comer água E no meu paredão o grave tá batendo E as novinhas sobem, as novinhas descem Todo mundo tá fazendo movimento que é assim E é o tal de Tom, Tom, Tom Tom, 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 Tom E ela aqui com o bumbum no chão E Tom, 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 Tom Eita, masqueira, eu adoro isso tudo, filha E tome, e tome, e tome Receba, mulher E essa é a blitz ali E ela aqui com o bumbum no chão E Tom, 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 Tom É puro ferro, mulher Você aqui, Pouco E o salinho que é gostoso, filho Sucesso Ei, é Paulo Produções Vem comigo Tô de bobeira em casa no meu WhatsApp Mulherada chama pra ir pra balada E hoje é todo clima pra comer o que é água Muita é meu paredão, o grave tá batendo E as novinhas sobem, as novinhas descem Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim E é um tal de Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom E ela aqui com o bumbum no chão E Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Receba, filha E ela aqui com o bumbum no chão E Tom, 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 Tom Receba, filha Ela aqui com o bumbum no chão e tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Ela aqui com o bumbum no chão e tome Que isso? Em coração, você gosta de receber Chiquitinha, o bandido da malvada A sucessagem é gostosa Todo mundo tá fazendo movimento que é assim Tome